Música Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Meninas, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês Porque tem muitas meninas me pedindo lá No Instagram, no direct Dani, faz um vídeo das unhas mostrando como que você faz É... No dia a dia, como que você cuida as suas unhas Faz aí pra gente Então, meninas, eu vou estar trazendo pra vocês agora Antes disso, não se esquece de se inscrever no meu canal De ativar o sin e deixar muito likezinho Pra tá me ajudando Pra tá me incentivando a trazendo mais vídeos como esse Meu, muito obrigada A cada um de vocês que chegaram agora Um beijo no coração de vocês Que vocês continuem aí comigo, me dando força Me incentivando E eu amo estar gravando esses vídeos pra vocês Eu amo ver cada mensagem que vocês mandam pra mim Então, eu já tinha colocado aqui Já tinha tirado aqui Então eu resolvi gravar porque eu lembrei Que as minhas estão me pedindo bastante No Instagram Então, eu vou estar removendo aqui Eu vou pegar aqui o algodão Vou estar pegando aqui O meu removedor de esmalte Ele é sem acetona Muito importante ser sem acetona E vou estar removendo aqui Vou tirar tudo aqui Muitas meninas dizem que eu uso a portiça A unha de acrigel Vou mostrar pra vocês que não É a minha unha original Todo o esmalte É o que eu vou fazer agora Depois que eu removei todo o esmalte Eu vou pegar aqui A minha tesoura E vou estar fazendo isso aqui Essa parte aqui, ó Tá removendo essa parte assim aqui Eu raspo aqui na lateral Depois eu pego E vou tirando aqui, ó Ó Vou removendo Já, só isso que eu faço Agora o que a gente vai fazer Eu vou pegar aqui A minha pasta E agora vamos fazer A limpeza Pra estar removendo Esse amarelicão Que causa, né Devido a estar usando o esmalte Eu não uso nada De produto dentro do esmalte A minha base que eu uso É base fortalecedora Eu não coloco nada de alho Nada Nada de coisa dentro do esmalte Simplesmente Mesmo eu compro Para unhas fracas Eu sempre coloco Essa aqui pra vocês no vídeo Só que Tô tendo dificuldade De achar essa aqui Então eu tava experimentando Essa aqui também Eu super recomendo É muito boa Aqui, né Ou a colgate Ou A pasta que você tiver Na casa de vocês aí Vou botar aqui Pra torneira E vou tá fazendo isso aqui Tá lavando Isso aqui é pra Tirar É A amarelidão Das unhas Né O resultado E só pra não deixar Nenhuma dúvida no vídeo Ah, Daniele Por que que essa tua unha Tá assim Meninas Ela quebrou bem aqui Assim no canto Ela quebrou bem aqui No canto Aí eu peguei cola De... Pra unha Peguei um pedaço De papel higiênico E coloquei aqui Eu fechei aqui Tá? Mas ela quebrou Só aqui no cantinho E tá bem resistente Aí ela fica assim Meia fosca Porque eu passei Porque eu passei A serrinha Ela ficou Meia fosca Né Mas quando você passa A base Não fica mais fosca Tá? Antes que algumas meninas Diga aí que é Unha trigel Alguma coisa do tipo Não é nada disso Então eu vou tá cortando Agora minhas unhas Ah, Donina Você vai cortar Eu vou dar uma parada Nas minhas unhas Pra vocês também verem Que não é unha portíssima Eu vou cortar bem Cortando aqui Eu vou dar uma parada Em todas elas Meninas Já serrei as unhas Né Então só pra Deixar pra vocês Claro aí Né Esses trunquezinhos Se quebrar assim No cantinho Você pode estar colocando Um pouquinho de cola Pra unha Ou você pode estar Utilizando o que você quiser Super bonde Eu não sei É o que você usa Mas dá super certo Porque a unha não quebra Mais onde você fez o remendo A prova disso É que vocês estão vendo aqui Ainda tá um pouquinho aqui Né Ela quebrou aqui assim No canto E eu resisti Né Eu não quebrei Eu não Eu não me raivei Nem nada Peguei e coloquei Fiz o procedimento aqui Coloquei a cola Coloquei o papel higiênico Depois serrei E pronto Meninas O segredo é não desistir Né Não desistir fácil Então Eu não desisto Das minhas unhas Quando elas quebram Como essa daqui Quebrou ontem De manhã Rapidamente Eu fiz esse processo Aqui ó Mas vocês vão ver Ela tá feinha aqui ó Porque eu passei A serra Né Pra poder ficar fosca Mas quando eu passar agora O A base fortalecedora Da Beauty Color Vocês vão ver Que não vai ficar Nem um retinço De Imperfeição Vou mostrar pra vocês agora Olha como que fica Ó Feito em todas as minhas unhas Só não nessa e nessa Porque eu vou tá limpando Certo Eu vou pegar esse aqui ó Da Beauty Color Ele é verniz Focos E eu vou tá passando aí É só uma Só uma mão Que a gente passa Da base Certo? Estou fazendo esse vídeo Porque muitas meninas Tinha pedindo O Daniel Faz o vídeo Mostrando como é que você faz Suas unhas Então eu tô mostrando Pra vocês Eu vou passar aqui Não é que sacou Não gosto Do vermelho Mas sacou Tá bonita Aí eu vou deixar Aí agora o que eu vou fazer Essa aqui Eu vou passar ele Viu? Olha como ele fica lindo Minhas demais E vermelho É assim que eu faço As minhas unhas Bom meninas Bom meninas Já passei aqui Duas de mão Cada Ixi Bom, vou ver aqui ó Não faz mal Não faz mal Aí agora o que eu vou fazer Eu vou passar o extra brilho Pra dar um brilho a mais Tá passando aqui Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Dessa pra essa Dá um brilho a mais E eu vou tá passando em todas Também vai segurar mais o esmalte na sua unha O extra brilho Além dele dar um brilho Ele também segura mais o esmalte E só um Essa aqui borrou Na hora que eu vou fazer assim Mas tudo bom Dá uma consertadinha aqui nela Agora Nada que não se resolva Né meninas E quando eu passo o extra brilho Não vai dar pra precisar É os trupezinhos Já finalizei meninas Olha como ficou Ficou muito bonito Ó Então Eu quero deixar um Um recado pra vocês É Meninas Vocês que tem a unha curta Vocês ficam toda triste Porque as unhas de vocês não crescem Porque tem dificuldade Porque quebra com facilidade Meninas Não desistam Eu vou deixar uma foto pra vocês aqui Como que era as minhas unhas Mas eu decidi Que eu queria as minhas unhas grandes Então quando você se determina Você toma a decisão Você consegue Então É Não desista Não desista das unhas de vocês Se vocês gostam de unha portiça Use unha portiça Se você gosta de unha crigel Use unha crigel O importante É você ser feliz E você tá de bem consigo mesmo Isso é muito importante Então Não esqueça De deixar muito likezinho Se você quiser mais vídeos como esse Deixe nos comentários Que eu vou estar atendendo vocês Eu vou estar atendendo vocês